Eu quero mostrar pra vocês o poder que essa ferramenta tem. Ela é uma dobradeira pra scrapbook, mas ela é maravilhosa. Tanto pra desvirar as peças, que ela não machuca, a gente consegue chegar nas pontinhas, quanto pra vincar. Essa parte daqui a gente consegue vincar bem. A minha tá bem velhinha, mas serve pra o que eu preciso. Ó, quando a gente vai fazer qualquer costurinha e precisa estabilizar, ela ajuda deixando todo mundo alinhadinho, como se tivesse passado o ferro. E aí, a gente pode fazer isso tanto no forrinho, quanto no principal. Ó, ajeita. E fica todo mundo alinhadinho. Olha que legal. Depois que a gente alinha ela aqui, ó, vinca o material, ela também vai nos ajudar puxando a cremaleira pra fazer o pês-ponto. O pês-pontinho a gente faz com ou o calcador de um quarto, ou o calcador que chama pé-manco. Eu tô fazendo aqui o de um quarto, que ele tem 0,5. E esse espaço daqui, rente a essa parte do material, é que o meu calcador vai se alinhar pra gente fazer o pês-ponto. Pês-ponto sempre é com pontinho 3,5, 4, 4,5. Nunca com um pontinho pequenininho, tá bom? Então, eu venho segurando aqui com a minha dobradeira, ó. E eu consigo ir puxando o material com a mão e com a dobradeira. E fica totalmente alinhadinho, fica perfeito o acabamento. Olha só. Olha só. Olha só.